A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Oração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, começamos a nova semana com os contrastes oferecidos pelas bem-aventuranças. Tais bem-aventuranças nos provocam positivamente e pedem uma resposta, um compromisso da nossa parte de viver a aventura maravilhosa nesta terra e que depois vai continuar nos céus, mas escolhendo as coisas que agradam a Deus. Não escolher em primeiro lugar aquilo que nos traz prazeres ou riqueza, posse, elogio, mas escolhendo aquilo que nos faz sair de nós mesmos. Essa é a proposta das bem-aventuranças. Este é o caminho que o Senhor nos propõe para ser vivido durante esta semana na qual começamos a leitura do Sermão da Montanha. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.